No programa Consciência Espírita de hoje, você vai aprender a ouvir o seu corpo. Só que ele fala uma linguagem muito especial. Não é isso, Dr. Joel? Nós estamos recebendo com grande alegria a presença do Dr. Joel Beraldo, médico, homeopata, dirigente espírita, orador, que sempre nos prestigia com a sua presença, nos trazendo informações muito importantes para a nossa saúde. Exatamente. Como você já havia questionado no primeiro bloco, existem pessoas que se alimentam de tudo e nada lhe faz mal. E tem pessoas que têm dificuldades com certos alimentos. Então você citou a tontura, nós podemos acrescentar a vertigem, a labirintite, as acnes, elas estão ligadas a alguns alimentos. A pessoa às vezes tem tonturas, tem vertigens, e não sabe que o alimento que ela está ingerindo está causando mais vertigem, mais tonturas. Então nós sempre recomendamos que a pessoa busque o tratamento da sua vertigem, da sua tontura, mas evite os excessos de cafeína, que evite o chocolate. O chocolate contém uma substância chamada teobromina, que irrita o labirinto e causa mais vertigens, que evite o cigarro, que evite as bebidas alcoólicas, porque também alteram a função do labirinto. Então muitas vezes o corpo está falando, você está com tontura, está com vertigem, deixe de se alimentar desses elementos e a pessoa desconhece. Então nós sempre damos essa orientação. E quanto às acnes, sim, existem alimentos que propiciam, que facilitam a instalação das acnes. Os alimentos mais gordurosos, o amendoim, o chocolate, os derivados do porco, têm proteínas que pioram a situação da pele e que conduzem a pele para a situação inflamatória. Isso é tão verdade que nós verificamos pessoas que têm furúnculos, que têm lesões inflamatórias em várias regiões do corpo. Nós suspendemos a carne de porco, seus derivados, o chocolate, o amendoim e a pessoa não tem mais essas lesões. Doutor Joel, eu peço desculpas por interromper o senhor, mas nós temos aqui uma telespectadora que é muito assídua no programa. Ela pediu para não dar o nome dela, mas ela diz assim, o que eu vou comer se eu não comer tudo isso aí que o senhor falou? Eu passo a pergunta para o senhor. Muito bem. Nós temos, graças a Deus, uma grande variedade de alimentos saudáveis, nutritivos, e nós estamos eliminando apenas dois, três alimentos. Mas nós temos ainda, graças a Deus, na nossa terra, no nosso país, um sortimento grande de opções. Nós temos muitos alimentos saudáveis. Nós temos todos os legumes, raízes, frutos, temos delícias dos cereais, nós temos a carne que não é do porco, mas é do boi, é do peixe, é do frango. Então, nós temos variedades de alimentações para a nossa opção. Nós podemos ter sempre alimentos bem variados, porque o alimento variado nos oferece todas as proteínas, sais minerais, vitaminas, tudo o que nós necessitamos. E nós podemos manter uma alimentação correta, saudável, deliciosa, nutritiva, e assim nós vamos mantendo a nossa saúde física. Afinal, o corpo humano foi programado para ter saúde durante 120 anos. Tudo isso, doutor Joel? Parece um exagero. Tudo isso, doutor Joel? Mas, essa é a informação que nós temos. 120 anos de saúde, de bem-estar, com o cérebro funcionando. Então, nós precisamos evitar também os alimentos que contêm gordura animal. Por quê? Hoje, gordura animal faz a obstrução das artérias, placas de gordura que obstruem, que fecham as artérias. E com isso, temos artéria esclerose nas artérias cerebrais, nas artérias coronárias, e isso leva-nos a problemas. Observamos com tristeza, hoje, pessoas com 70, 80, 90 anos de idade, que já têm dificuldades de memória, de raciocínio, de integração, de percepção, porque o cérebro já foi muito prejudicado por uma falta de uma alimentação correta, de uma nutrição correta, porque suas artérias estão obstruídas. A quantidade correta de nutrientes, de oxigênio, não chega ao cérebro. E com isso, o cérebro vai reduzindo o tamanho, reduzindo, e as funções principais do cérebro vão se deteriorando. E a pessoa passa a vegetar. E é triste nós vermos tantas pessoas com essas idades avançadas, sendo debilitadas, sendo pessoas que necessitam de que alguém cuide delas, porque elas já não têm mais condições de cuidados pessoais, não produzem nada, dão despesas e sentem que são um peso na família. Nós não queremos chegar a uma idade avançada, dando trabalho, sendo doentes, sofrendo. Por isso, cuidar bem da alimentação, respeitar o corpo, fazer exercícios, respeitar o sono, não nos drogarmos, é fundamental para que nós possamos manter a qualidade de vida, a qualidade de saúde, para que nós possamos aproveitar ao máximo a encarnação que nós temos aqui, que é uma grande oportunidade que Deus nos oferece. Estamos aqui para aprender, ensinar, evoluir, crescer. E não estamos aqui para nos deliciarmos dos alimentos que nos fazem mal, para termos só prazeres do alimento. Nós temos que nos habituar com o alimento saudável e aprender a sentir prazer, comendo uma bela salada, legumes, coisas saudáveis. Mesmo a carne sem a gordura, o frango, o peixe, os frutos do mar, ótimo. Desde que nosso corpo assimile, desde que isso não nos faça mal à saúde. Então, precisamos tomar essa consciência. É responsabilidade de todo espírita tomar essa consciência de que a saúde depende principalmente de si mesmo. Nós somos responsáveis por todas as nossas doenças físicas, psicossomáticas, psicológicas ou mentais. É responsabilidade nossa. Doutor Joel, uma pergunta muito importante que não quer calar. Dores na coluna. O que o meu corpo está querendo dizer? Tem mais uma pergunta aqui também. A agitação do batimento cardíaco, a famosa batedeira, como foi colocada aqui. A aceleração do batimento cardíaco. O que o corpo está querendo me dizer? Quando nós nos tornamos tensos, preocupados demais, nós tensionamos a nossa musculatura. E assim nós vamos criando dores na coluna. Nós contraímos de uma forma permanente e violenta toda a musculatura que sustenta a coluna. E assim nós vamos apertando as vértebras umas contra as outras. Esmagamos os discos intervertebrais, esmagamos os nervos e vamos tendo dores. Por isso é importante nós termos mais tranquilidade, serenidade, paz e aceitarmos mais as coisas como são. E não ficarmos nos desgastando com tantas preocupações desnecessárias. A fé é fundamental para que nós possamos viver bem, termos mais confiança. E o nosso coração pode viver acelerado, pode sair do ritmo, se nós ficarmos ansiosos, desesperados com as coisas que estão por acontecer. Então, calma, tranquilidade, serenidade, aceitação, são fundamentais para que nós possamos ter uma vida de paz. Nós temos que aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é. Porque nós ficamos muito felizes quando os outros nos aceitam. Então, a aceitação do outro e a aceitação de nós mesmos é fundamental para que nós possamos viver sem ansiedades, sem desespero, sem agonia. Viveremos melhor, viveremos mais felizes. Olha, só de ouvir o doutor Joel Beraldo, eu já estou mais calmo, estou mais tranquilo. Hoje, depois do programa, eu vou a caminho de uma belíssima salada, se bem que eu estou aqui tentando visualizar essa... O que tem essa belíssima salada do senhor, doutor Joel? Ora, uma salada bem composta, ela tem várias formas de legumes, tem verduras... Chuchu, azeitona também. Tudo o que nós gostamos. E um tempero leve, não precisamos carregar no tempero. Nós podemos fazer uma salada com um tempero bem suave. E a salada torna-se mais deliciosa se nós diversificarmos, ela não enjoa. Nós podemos comer saladas todos os dias, nós nos manteremos muito bem saudáveis. O programa Consciência Espírita fica mais curtinho quando o senhor está aqui, doutor Joel, porque é tanta coisa para falar e para perguntar. As perguntas ficaram aqui, ficam para um próximo programa. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a você que participou do programa, mandando as perguntas. E você que não participou, anota o nosso e-mail, conscienciaespírita.com.br. Doutor Joel, mais uma vez, em nome de todos aqueles que estão nos assistindo, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe o seu lar, o seu lar, e que nós possamos voltar no próximo programa com atrações muito especiais, falando de saúde, de espiritismo, de vida melhor. Nós agradecemos e lembramos sempre, somos herdeiros de nós mesmos. Somos responsáveis pela nossa saúde, pela nossa doença. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece conosco. Por isso, tomar consciência para nos transformarmos para melhor é tarefa de todos nós. Obrigado. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho